Fala galera, Vlad na área, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o guia completo de como que a gente fabrica e qual a melhor forma da gente usar a balista pessoal, a arma de última tecnologia do jogo que veio na atualização, excelente forma de aumentar a segurança na sua base. Tamo junto, bora pro vídeo. Beleza galera, vamos lá. Passo inicial aqui pra você saber como que a gente faz para construir a balista, você vai ter a necessidade de construir a mesa de artesão galera, mesa de artesão, pra quem não sabe você precisará batalhar o quarto boss, que é o Modder, aquele dragão que fica lá no bioma da montanha. O item que drop deste boss é o item que você vai ter a necessidade para construir essa mesa de artesão aqui. É nessa mesa de artesão galera, que a gente vai construir os itens para a balista. Primeiramente galera, a mola mecânica, eu já tenho um vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui no card que eu já falei sobre essa mola mecânica, a gente vai precisar de um éter refinado e 3 unidades de ferro. Dá uma olhadinha aqui no card que eu já falei como que a gente consegue construir o éter refinado. Além da mola mecânica, nós temos os projéteis que são utilizados na balista. Existem dois tipos, um deles é o projétil de metal negro, ele vai te dar 120 de dano e um dano de empurrar de 60. 120 de perfurante e 60 de empurrar. Você vai ter a necessidade de um metal negro e 10 unidades de madeira comum. E o projétil de madeira, que ele não é tão bom quanto o de metal negro, mas ele dá um dano considerável. 75 de dano, perfurante e empurrar 45. Você vai necessitar de 5 unidades de madeira de lei e 2 unidades de pena. Para quem não tem tanto recurso, usa projétil de madeira. Lembrando o seguinte, pessoal, um detalhe importante. Uma vez que você coloca na balista um projétil de madeira ou um projétil de metal negro, ele só vai aceitar a partir daí o mesmo tipo de projétil. Assim que acabar todo o estoque que está na balista, aí sim ele libera para você colocar o outro item. Não dá pra colocar os dois ao mesmo tempo. Você tem que escolher um desses itens. Ou você coloca só metal negro ou você coloca só projétil de madeira. Uma vez que a gente já sabe como é que faz, eu vou fazer aqui o projétil de metal negro. E é com este projétil de metal negro que eu vou carregar as minhas balistas. Uma vez que a gente já entendeu como que a gente vai fazer os projétils e como que a gente vai fazer a mola, quando eu for tentar craftar aqui, pessoal, a balista, ela não necessita de nenhuma bancada. Basta você ter os itens no inventário que você consegue fazer a construção lá no local que você tem interesse. Ela vai necessitar 10 pedaços de metal negro, 10 pedaços de madeira de hidrasil pra você que não sabe onde é que consegue. Eu já tenho um vídeo aqui, eu vou deixar no card pra você assistir, que é lá no Bioma da Michelin. E as 3 molas que eu mostrei aqui pra vocês como que a gente faz. Agora eu vou mostrar pra vocês, passo a passo, de qual a melhor forma de você utilizar e outras vantagens que nós temos da balista. Uma vez que você constrói a balista, você vai precisar entender alguns pontos importantes. Primeiro deles, quando você for craftar, você vai ter um ângulo de ataque. E este ângulo de ataque vai ter uma certa distância de ataque. Vou construir aqui pra vocês, só pra mostrar como que a gente vai conseguir esse alcance. Perfeito. Aqui, ela não vai ter nenhum tipo de ataque. Vocês estão vendo aqui que eu estou passando na frente e ela não está me atacando, porque ela está descarregada. Eu estou com o item aqui, 30 projéteis de metal negro. Só que, se eu colocar aqui, eu vou tomar dano. Ela vai configurada por padrão para atirar em tudo que passa pela frente, inclusive você. Então, o que a gente precisa fazer? Assim que você constrói a balista, antes de você colocar o projétil, você precisa configurar em quem ela vai atirar. Existem duas opções, pessoal. Você abre o seu inventário e escolhe o troféu do bicho que você quer que seja atacado. Se você não fizer isso, você vai configurar a balista para que ela atire em tudo que passar na frente. Uma vez que você coloca aqui no primeiro inventário numérico que você tem aqui no início, eu coloquei aqui como exemplo o troféu de Falling, o número 1. E, quando eu venho próximo da balista e aperto o número 1, ele configura a balista para atacar somente os Falling. Se eu clicar mais uma vez, ele vai voltar a atacar tudo que aparece na frente. Claro que dentro daquele ângulo de ataque que eu mostrei para vocês e dentro da distância de ataque que ele tem de 15 blocos. Esse é mais um ponto importante para que você tenha a ciência e saber a melhor forma de utilizar. Outro ponto importante, eu fiz essa marcação aqui pelo seguinte. Repara que aqui no pé da balista, ela tem um V. Esse V aqui, ele tem um ângulo de abertura de 90 graus, que é exatamente essa abertura que eu coloquei aqui no chão. Essa abertura é o alcance do ângulo que a balista tem. E eu coloquei aqui na frente a distância que a balista tem para que você tenha de alcance. Essa linha que eu coloquei aqui no chão, ela é a distância de alcance que a balista tem. Então, se você for contar, você tem aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 blocos de distância. Então, a balista é configurada para 15 blocos de distância. E a abertura que vocês estão vendo aqui de 90 graus. Se eu configurar aqui para que ela atire em qualquer coisa que apareça, eu vou adicionar, apertando E, eu vou adicionar metal negro. E se eu entrar no ângulo de ataque dela, ela vai acionar. Ela acionou e detectou a minha presença. Então, eu não posso estar dentro da área de ataque aqui da balista. Outro ponto importante, pessoal, é o seguinte. Quando você for instalar aqui a sua balista, não construa contra a sua base. Eu tenho a minha base ali no canto e veja que eu construí várias balistas e nenhuma delas está no ângulo de ataque da minha base. Por quê? Caso venha a construir uma balista na frente da minha base, Se eu colocar a balista no ângulo de ataque que alcance qualquer pedaço da minha base, você vai fatalmente, quando um bicho passar na frente dessa balista, você vai sofrer dano na sua base, porque a balista não tem este controle para dar dano nas suas construções. Então, quando você for criar uma balista, é uma excelente ferramenta para aumentar a segurança da sua base. Porém, se você não construir da forma correta, você vai dar dano na sua base. Então, toda vez que você for construir qualquer balista, faça fora do ângulo de alcance e do ângulo de ataque que a balista tem. Que eu falei aqui, essa é a abertura do ângulo de ataque e essa é a distância que eu coloquei aqui no chão do ângulo da balista. Eu vou entrar aqui no alcance, ela vai me detectar e ela vai tentar me atirar. E se eu sair da distância de ataque, ela desativa automaticamente. Beleza, pessoal? É bem simples, não é difícil de entender e super seguro. Você aumenta um ângulo altíssimo de segurança na sua base. Você instala em vários ângulos por volta da sua base e você tem uma excelente ferramenta para proteção. Então, especialmente para spawn de bicho noturno e spawn de eventos de qualquer bioma. Pode ser evento de troll, pode ser evento de goblin, pode ser evento de morcego. Você vai ver que faz um enorme diferencial você utilizar a balista, pessoal. Usa que vale muito a pena. É isso, se você gostou, esse vídeo aqui foi especificamente para mostrar para vocês o guia completo de como que funciona a balista. Quais são os benefícios e quais são as melhores formas de você usar. Beleza, galera? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like aí, vai fortalecer bastante. Se você não é inscrito, se inscreve aqui para fortalecer. Isso ajuda bastante ao YouTube a entender que esse vídeo agregou valor para você. E vai ajudar outras pessoas que têm interesse em jogar Van Rhein a assistir esse conteúdo. Tamo junto, mais uma vez, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo.